Olá companheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem vos fala é o Boima Piquiramote a partir de Moçambique Hoje estamos com mais um vídeo, os meninos estavam para desejar feliz aniversário ao meu sobrinho loiro Então quando estavam a correr de um lado para o outro, eu simplesmente peguei o telefone para poder filmar o momento Para poder fazer o short, um vídeo curto para o canal do Youtube Mas pelos acontecimentos acabou não saindo um short e eu decidi fazer um vídeo completo para vocês Então seja bem-vindo, aquele que é novo no canal está mesmo numa família no Youtube Uma família virtual, o que chegou agora, subscreva-se para ficar sempre neste canal, vai receber muitos outros vídeos A vida do povo africano, o nosso dia a dia é contigo na sua telinha Deixe aquele teu like, compartilhe com amigos e familiares Estava a felicitar O aniversário é bom Este é um sumo, veja, ele estava a fazer O aniversário é bom Chega pessoal, chega, chega, chega O aniversário é bom O aniversário é bom O aniversário é bom O aniversário é bom O resultado final do seu aniversário Veja o que fizeram Eu liguei a câmera aqui Com muita gente Oh, cipandundo está dar lá Exatamente Isso é um humano cipandundo Hum, ah, ah, ah Olha, porque o aniversário é bom Tá fácil, assim a 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